O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Você que é gamer dos PCs, com certeza deve utilizar a Steam quase que diariamente. Elas transformam meio que um padrão pra todo mundo que joga nos computadores. Seja pela sua quantidade exorbitante de jogos, seja pelas suas features, seja pelas suas promoções e seus preços diversos. A questão é que todo mundo tem um motivo pra estar na Steam e todo mundo acaba indo pra Steam de uma maneira ou de outra. Agora, e se eu te disser que tem galera que tá alegando que a Steam é um monopólio e tá querendo processar eles, querendo ganhar dinheiro em cima deles só por causa que os caras fazem sucesso. Vocês acreditam numa porra dessas? Porque é exatamente isso que tá rolando. Galera, quem falou que vocês iam lá na central e agora eu vou trazer pra vocês esse caso doido que, né, Valve está sendo processada por suposto monopólio em jogos de computador devido ao Steam. Isso já tinha rolado com a Apple e agora é a Valve que tá na mira desses processos aí bizarros. Cara, eu não entendo a lógica das pessoas às vezes. Mas antes de eu passar os detalhes desse caso eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central clicar no sininho assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E veja bem, o responsável por esse processo é a Wolfire Games. Ela é responsável pelo projeto Humble Bundle. Você provavelmente já ouviu falar do Humble Bundle? Provavelmente por causa do fato de que às vezes eles lançam aí diversos jogos de graça, né? É só você ir lá, pegar o código, colocar o código na sua Steam, colocar o código na sua Uplay, na sua plataforma e você pegar jogos de graça. A questão é que o Humble Bundle é mais do que só um site que de vez em quando libera games de graça. Na verdade, o Humble Bundle é um projeto, né, que serviu pra, basicamente, permitir que as pessoas comprem diversos jogos na internet e paguem a quantia que eles acharem justos. Eles não vão lá simplesmente tacar um valor. Não, você dá o seu valor e dependendo do valor que você dá, você tem acesso a mais jogos. Sem falar que você também pode selecionar qual parte do dinheiro que você tá gastando no Humble Bundle vai pra doações. Eles trabalham com organizações de caridade. Então, em tese, quem compra no Humble Bundle também tá ajudando diversas organizações que podem ajudar aí crianças, idosos. Enfim, a ideia do Humble Bundle é muito legal e diversas vezes o Humble Bundle já teve aí pacotes com, sei lá, 10, 20, 30 jogos, inclusive jogos bem legais, não só índios e jogos menores, mas jogos grandes, jogos bons, que estavam disponíveis por, sei lá, 5 dólares, 10 dólares. E aí você acaba comprando, né, esses jogos por uma pechincha. Então acaba valendo muito a pena dar uma olhada no Humble Bundle. E é justamente a empresa responsável pelo Humble Bundle que tá mandando esse processão pra Valve, a dona da Steam, né, desenvolvedora da Steam e diversos jogos que estão por lá, por uma alegação de monopólio. A Steam que foi lançada lá em 2003, muito tempo atrás, já se transformou no mercado, no Colosso, que é a loja atual que todo mundo utiliza. É, como eu já falei, é feature, é jogos, é promoções. Cara, a Steam é uma plataforma que tem muita opção, tem muita opção, tem um pouco lá pra todo mundo. E uma coisa, né, que com certeza os desenvolvedores não gostam na Steam é o fato que a Steam tem uma comissão muito alta. Pra estabilização, se você for um desenvolvedor e quiser colocar o seu jogo na Steam, a comissão por venda dos jogos é 30% cada venda. Então o que acontece? Isso, no final do mês, acaba, né, sendo um pouco prejudicial pros desenvolvedores. O que abriu, né, uma porta pra diversas publishers criarem suas próprias plataformas. Por exemplo, tudo começou, né, alguns anos atrás, ficou bem popular com a Steam. Mas após a Steam, após essa questão dos 30%, outras empresas começaram a criar suas próprias lojas, como a EA, que lançou a Origin, a Ubisoft, que lançou a Uplay, como a City Project Red, que lançou a GOG, e agora a gente tá aí com a Epic Games lançando a Epic Games Store. Então, hoje em dia, a gente vê uma concorrência até que grande em questão de lojas de computador. A gente tem opção pra todo mundo, inclusive o Humble Bundle também é uma loja digital, porque, apesar deles terem essa proposta diferenciada, eles também têm nas abas ali do Humble Bundle uma parte que é uma loja padrão, que você vai lá, compra o jogo e recebe aqui na plataforma que você escolhe. Então, em tese, a Humble Bundle seria, né, um concorrente direto da Steam. E eles, por serem concorrentes menores, por serem concorrentes bem menos populares, que estão focadas em vender keys, vender códigos, chaves de acesso a esses jogos, provavelmente, né, estão sendo levados a crer que esse processo daria bom de alguma maneira. A afirmação deles nesse processo é que a alta comissão de 30% em cima das vendas e o fato da Valve tirar proveito do sucesso da Steam, do fato que a Steam é basicamente a plataforma padrão de computadores, né, afinal, se você coloca na Steam, é sinônimo de sucesso, você vai ter, né, muita gente comprando o seu jogo na plataforma, eles estão alegando que isso seria, né, denominado como um monopólio. Monopólio é, no caso, quando, né, a sua empresa possui todo o mercado na mão, não tem concorrência alguma, ninguém mais consegue bater de frente com você. E é engraçado que, claro, aí é a minha opinião pessoal agora, né, porque eu não sou advogado, não sou especialista no assunto. Assim, na minha opinião, um monopólio é quando você literalmente não tem qualquer tipo de opção pra poder adquirir um produto. Vamos supor que, sei lá, cara, você vai querer comprar uma roupa no shopping, certo? E aí, no shopping que você vai, só existe uma única loja de roupa. Todo... Se alguém quiser abrir uma loja de roupa lá, não pode. Só pode uma loja, sei lá, da C&A. A C&A agora tá pagando pros shoppings só terem exclusivamente lojas da C&A. Isso acaba gerando, com o tempo, uma espécie de monopólio, por quê? Se você vai nos shoppings e você só tem acesso à C&A, você só pode comprar na C&A, a C&A tá fazendo um monopólio nos shoppings de roupa. Eu não tenho mais outra opção pra comprar senão na C&A. Agora, quando o assunto é games no computador, cara, como eu acabei de citar aqui, você tem a Steam, você tem a Origin, você tem a YouPlay, você tem a Epic Games, você tem a GOG, você tem o Rambo Bundle. Cara, tem uma porrada de plataforma. E claro, de todas, de longe, disparado, a Steam é a mais popular. Mas isso configura monopólio? Na minha opinião, não. Na opinião aqui dos responsáveis, né, por esse estúdio aí, o WoW Fire Games, na opinião dele se configura como monopólio. Agora, o que vai dar esse processo? Aí só Deus sabe, né? A questão é que, dado o histórico de processos que a Steam já levou, e dado, né, esse movimento, eu acredito que isso daqui vai dar em pizza, minha opinião pessoal novamente. Eu acho que vai dar em pizza, eu acho que a Steam vai ganhar facilmente esse processo, e cara, pra mim isso daqui tá mais pra questão de marketing, sabe? Pra mim isso daqui tá mais como chamar atenção do que qualquer coisa, porque os caras não vão conseguir fazer nada. Mesmo que, vamos chutar que eles conseguem provar de alguma maneira que a Steam é um monopólio. O que você vai fazer, cara? Você já tem empresas concorrentes, você mesmo que tá processando eles é uma empresa concorrente. Mesmo que a Steam perca o processo, o que vai acontecer a partir daí? A Steam vai ser proibida de vender jogos. A Steam vai ter que, sei lá, diminuir o alcance dela. O que você vai forçar na Steam? Eu não entendo a proposta desse processo. De novo, por isso que eu acho que é só pra chamar atenção. Ou então, sei lá, ele, esses caras da Mubando e a Epic Games, que também já decretou guerra à Steam, estão querendo, sei lá, pagar que a Steam é de malvadona, que a Steam tá fazendo monopólio, que a Steam é má, por fazer, sei lá, essa comissão de 30%. Mas, cara, de novo, não faz o melhor sentido. Eu acho, inclusive, que é bom a Steam cobrar 30% dos desenvolvedores, porque isso vai fazer com que muitos desenvolvedores acabem com o tempo sendo desencorajados aí pra Steam, vão para as outras plataformas, as outras lojas por opção, e aí você acaba forçando a Steam a diminuir a sua comissão organicamente. Acho que não é um processo que vai obrigar a Steam a diminuir esse treco de 30% de comissão pra algo mais leve. Eu acho que isso daí vai rolar organicamente. Então, eu não entendo a proposta disso. Tanto é que, apesar da gente ter diversas concorrências, a Steam é tão forte, é tão, né, colosso, que tem loja aí que já não tá mais dando certo. Você pega aí, por exemplo, a EA. A EA lançou a Origin alguns anos atrás. Quando a EA lançou a Origin, ela parou de publicar qualquer tipo de jogo na Steam. A única maneira de você jogar jogo da EA era na Origin. Em tese, em uma interpretação bem leve, tá, uma interpretação bem bosta, eu poderia dizer que tá rolando um monopólio com a Origin, porque eu só posso jogar games da EA na Origin. Mas até aí o jogo não é desenvolvido pela EA, e aí libera pra plataforma que ela quiser. Então, ela acaba saindo nessa, saca? Mas, pra você ter uma noção, a Origin agora voltou atrás. A EA, né, a gente até trouxe essa notícia algumas semanas atrás. A EA voltou a vender jogos próprios na Steam. Agora, se você entrar na Steam, você consegue comprar Need, The Sims, Battlefield, todas as bilhões de DLCs que eles promovem, tudo na Steam de volta. Eles voltaram atrás. Você pode comprar na Origin ou na Steam. Por que a EA trouxe de novo os seus jogos pra Steam? Que eles são bonzinhos? Que eles vão com a cara da Steam? Não. É por causa que vende pra caralho. Aí começou a perceber que, tipo, tentar fazer essa exclusividade, esse, abre aspas, monopólio dos seus jogos na sua plataforma, não dá certo. Porque o público tá na Steam, o público gosta da plataforma da Steam. O público gosta das features da Steam, das promoções da Steam, da maneira que eles são tratados na Steam. Coisa que não tem na Origin, coisa que não tem na EA Play, coisa que não tem na Epic Games. Então, assim, eles sabem que o mercado tá ali. Tanto é que eles estão voltando pro mercado da Steam. Então, cara, é... É meio que nadar contra a maré. Nesse caso aqui, eu acho que é meio que nadar contra a maré. Não entendo mesmo por que os caras estão gastando tempo e dinheiro com isso. Não acho que vai dar em nada, além de pizza. Mas é só a minha opinião de leigo. Nesse caso, agora que vocês estão cientes desses dados, né? Eu pergunto pra vocês que estão assistindo. O que vocês acham desse processo? O que vocês acham que vai dar? Qual que é o verdadeiro motivo de isso estar rolando? Deixa eu subir nos comentários e bora debater. Beleza? Enfim, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Claro que eu falo que vocês foram lá e muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.